O Alex99Ribeiro mandou 300 bits, salve, salve família. Já estava à espera deste flow há séculos. O Renato foi a motivação para entrar no mundo das drogas. KKK, brincadeira. Só creatina. Bandido. Como eu digo, desgramado. Eu duvido fazerem projeto com o Renato para ficarem como? Trincado, transição. Não, já está feito aqui. Já está feito, ele já era. Já é verdade. O Igor é só meter o shape e cuidado para não perder o cabelo de novo. Monarque no mundo da maromba vai se sentir em casa. Todos fumam maconha. Isso é verdade. Por que é o seguinte? Todo bom fisiculturismo, todo não. Quase todo bom fisiculturista também é um bom maconheiro. Por quê? Três fatores. O atleta da categoria open, os super pesados, precisam comer muito. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Segundo. As dores pós-treino. Faz também. O nível de dor que você tem na musculatura trabalhada é muito grande. Terapêutico. Na questão de dor. Terceiro. Como os atletas de fisiculturismo têm uma atividade muito intensa de musculação, geralmente alguns deles têm problemas de insônia. Entendi. Um motivo a mais para você ser fisiculturista. Cara, gostei muito. Gostei muito. Pois é. Bora, Igor. Bora, bora. Bora, bora, bora. 2021. Ruma aos palcos. Não, não. Precisa ser... Ruma aos palcos.